O que é vencer o time do tempo utilizando o MDPL? Pois é, meio complicado, né? Porque a gente pergunta assim, tá, esse MDPL tá em qualquer lugar, em qualquer momento, vem da onde? Como vem? Vem da onde? Aí eu me lembro de uma expressão, de um filme que eu amo, adoro ficção científica, que é o filme interestelar, que eles estão querendo ir lá para o planeta tal, não sei o que, daí descobrem que na órbita de Júpiter tem um buraco de minhoca, daí eles dizem assim, é, tem um buraco de minhoca lá, eles colocaram lá. Eles quem? Eles quem? Quem colocou aquilo lá? Quem manda o MDPL para nós? Sempre esteve disponível? Ou será que existem inteligências, parceiros, né, que tem essa intenção de ajudar que a humanidade consiga dar o salto, consiga dar um salto de compreensão e um salto também de saúde, porque esse paradigma do envelhecimento e da morte, ele não é só mental, ele também é corporal, porque a gente desgasta, a gente é muito invadido por tudo que nos cerca, pelas nossas emoções, pelo que a gente come, pelo que a gente respira, pelo que a gente bebe, pelo entorno. Então, é uma tarefa cruel essa da gente conseguir atravessar essa barreira, de prolongar a vida. A gente sabe que isso foi possível no passado, que as pessoas conseguiram isso. A gente sabe que hoje a medicina foca os seus esforços nessa possibilidade. A maioria dos médicos antenados, eles estão vendo que isso é possível e estão atrás disso. E os nossos amigos estão nos dando essa ferramenta, que ela é democrática, disponível, está aí para todo mundo, e não é só lá no campo de Dáquila. Através da luz, né, que é essa coisa bárbara, a gente consegue chegar nas pessoas que estão do outro lado, do mundo, acompanhando as transmissões pela TVCH. As minúcias, a logística de como isso é feito, ainda nos foge, a gente ainda não sabe explicar. A gente sabe que existe um biosatélite, que é muito mais bio do que satélite, né, porque é uma coisa que não tem um radar que pegue isso, não temos uma foto dessa tecnologia, mas a gente sabe pelas fotos, pelas sensações, pelos depoimentos, que existe essa força incidindo por nós, incidindo sobre nós, para nós, e que a gente pode mandar para fora e reproduzir ela. Inclusive, tem outros locais físicos no Brasil, nos núcleos, nos estados, fora do Brasil também, acho que em Nova Iorque que também tem, alguns lugares por aí tem. Esse ponto é super interessante. Quando a gente mostra para vocês as imagens lá, do primeiro duelo que aconteceu, esse duelo entre o Urandir e o Charles, falava-se sobre um percentual, se eu não me engano, de 20 ou 40% de MDPL. Isso há oito anos atrás. Nesse momento, fala-se de um percentual de 510%. Esses percentuais, eles vão mostrando a potência da incidência desse biosatélite sobre os jogadores, sobre a torcida e sobre o entorno todo de onde está acontecendo o espetáculo do futebol com o MDPL. Mas ele não se restringe a esse espaço. Um percentual que começou com 10% na TVCH, 20%, 30%, 40%, e na última viagem a gente chegou a 60%, chega para as pessoas em casa e a gente começa a colher muitos depoimentos das pessoas também. Especialmente, assim, pessoas tristes, desanimadas, deprimidas, que começam a relatar que o MDPL traz para elas essa sensação de estar mais conectada com o Dacla Pesquisas. É o comentário que a gente mais colhe. Olha, eu não consigo estar aí, eu me sinto abastecida aqui, porque uma parte chega para mim. Então, da mesma forma que a gente colhe as fotos das pessoas lá e o depoimento das pessoas lá, a gente também colhe no espaço dos comentários da TVCH ao vivo, porque as pessoas começam a relatar que percebem mais animadas, mais dispostas e mais conectadas com tudo que está acontecendo com a Dacla. Então, essa engrenagem, ela foi muito bem pensada por essas inteligências, né? Fazendo menção aí à forma como você colocou, porque ela democratizou o acesso. Quando a Lígia fala, gente, que está disponível para outros locais, para outras cidades, eu vou deixar um telefone de contato com vocês, um WhatsApp, de uma orientadora de Dacla, eu até conversei com ela essa manhã, e ela é responsável por informar. Ah, tem na cidade de São Paulo, por exemplo? Ah, tem na cidade de São Paulo. Qual é o lugar da cidade de São Paulo? Onde existe a incidência desse biosatélite. O nome dela é Edmê Melo, o WhatsApp dela é 319-9548-2985. Eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês. Vou pedir ao Léo que coloque também aqui no chat. DDD31, repetindo, 99548-2985. O nome dessa orientadora é Edmê Melo. Então, se você quer conferir, se tem na sua cidade, ou se tem planos, deixa eu conferir aqui se está certo, 99... Não, Léo, acho que sobrou o número aí. DDD31-99548-2985. 9548-2985, isso mesmo. O nome dela é Edmê. A Edmê é muito bacana, super solícita, é uma responsabilidade que ela carrega, que é de manter essas informações atualizadas. Então, um percentual do MDPL também chega em outras localidades. Mostrando, endossando mais uma vez uma argumentação da Lígia, que é, olha, o MDPL precisa chegar para mais pessoas, para que mais pessoas tenham chance de, tal como no passado muitas pessoas prolongaram suas vidas, nós tenhamos novamente a oportunidade de vivenciar isso. considerando que o MDPL, ele é um dos pilares que podem ajudar no prolongamento da vida. Ele sozinho não faz milagre. É, e tem todo o entorno também de... Eu me lembro da Nilza, nossa querida. Nilza Marques, um beijo para ela. Beijão. Um dia ela estava filmando, né, ela ajudava nas filmagens, nas primeiras transmissões da TVCH. Tarde inteira de pé, pequenininha, assim, ela de pé. Dizia, ô Nilza, você não cansa? Ela disse, nossa, olhar isso é olhar um milagre. Eu disse, ah, não, que tanto. Depois comecei a observar essa questão da superação, da pessoa que chega triste e sai feliz. Gente, no último torneio, quem deu o gol que fez o Grupo Alquimia vencer o torneio foi uma senhorinha de 70 e tantos anos. Nem sei direito qual é a idade da Valdizete, mas já passou de 70 há um tempo. Que isso? Pois é danadinha aquela Valdizete. Danadinha demais. Agora você vê que estado fica essa pessoa. Fazer um negócio doido. É um negócio doido. É um negócio muito legal. Imagina pra quem assiste, né? Porque a Valdizete tem, inclusive, cabecinha branca. Branquinha. Vê ali uma pessoa numa superação, né, e às vezes tá numa cama desanimado, deprimido, triste, e vê aquele movimento acontecer, aquela bagunça boa acontecer. E percebe, assim, olha, não preciso beber tanto, não preciso me entregar tanto, não preciso me lamentar tanto, porque existem pessoas que estão tentando fazer coisas diferentes. Isso pode me inspirar. Outra coisa que a gente viu acontecer, que eu acho a coisa mais linda, que quando a gente começou a jogar, a gente tá ali em Rávalon, do lado tem uma comunidade, que a gente chama Comunidade Boa Sorte, então os meninos daquela comunidade começaram a jogar. Aí o Gustavo Guerra, que é o responsável por esse campo lindo que a gente tem hoje, porque a gente jogava num buraco cheio de cascalho. Nossa, a TVCH já perdeu umas seis tendas. Nem vamos falar em unhas. Não, não, vamos falar sobre equipamentos. Detalhes sórdidos, não. Gustavo fez esse movimento, né, de deixar esse campo maravilhoso. Tem pessoas que vêm de vários grupos que não são didáquila, gostam de ir lá jogar o futebol com a gente, porque o campo é maravilhoso, é profissional, bonitão. Então os meninos começaram a treinar, o Gustavo começou a treinar os meninos, fizeram o time que a gente chamou de Barbantins. Barbantins, pra quem não sabe, é o cara que não passa a bola, né, é como se estivesse com a bola amarrada. Foi o apelido carinhoso que a gente deu pra eles. E é interessante porque esse tipo de comunidade, o destino desses jovens é bebida. Se tá mais perto da cidade é a droga. E não, o MDPL e o Gustavo, né, fizeram esse grupo de jogadores, continuam jogando, tem uns que jogam muito bem. Voltar o seu olhar pro esporte. Então foi muito legal, é um efeito que atravessa toda a família, a comunidade, que vai permear a lembrança, a memória desse menino, né, na juventude, reforça a autoestima dele. Os jogos ficam gravados. Sim. E a incidência do MDPL acontece mesmo quando a pessoa assiste gravado, né. Porque é luz, né, não é uma loucura da nossa cabeça. E daí ele pode mostrar depois pra namorada, pro vô, pra avó, né, aquilo fica. Aliás, é muito legal ver as crianças jogando, e os pais, a criança larga o celular pra jogar bola, e os pais ali fotografando, filmando, daí o moleque sai, daí a família se abraça. parecem coisas tão bobas, mas a gente tá perdendo isso, a gente não tem isso mais. Então é muito legal pensar no MDPL, eu fico traçando um paralelo com aqueles duelos da Idade Média, né, o cara vinha de cavalo com as lanças, um pra cada lado, não sei o quê. O que que acontecia ali? Tinha mercado, tinha comida, tinha jogos, tinha palhaço, tinha venda de boi, tinha troca de burro, tudo acontecia ali. Então era uma grande festa, era um grande encontro social. Não era só o jogo pelo jogo, como hoje a gente tem nos estádios, essa forma mercantilista pra qual o futebol evoluiu. Era outra coisa, era uma festa popular. E às vezes eu vejo lá, a galera jogando, nós ali em cima narrando, o pessoal comendo, o pessoal namorando, as crianças correndo que nem umas doidas, tudo de pé no chão, tudo sujo, encardido, que o que mais linda de ver. É uma festa, é lindo aquilo lá. Tem pessoas que às vezes estranham, porque vão pra Dakila, procurar um conhecimento sério, mais assim, estatizado, erudito, e vem a baixaria da narração, e vem aquela bagunça doida, às vezes as regras mudam durante o torneio, não tem problema, é assim, a vida muda, só, tudo muda, tudo é movimento, Deus é movimento. Então, não estranhe se a gente mudar as regras durante os jogos. Então, eu acho isso, é vida, isso pra mim é vida. já dizia o sábio que um dia a gente vai sentir saudades da época do MDPL. Eu vou indicar dois conteúdos pra você. O primeiro é que você assista um jogo, onde houve a utilização da tecnologia do MDPL. Eu vou deixar um jogo pra você assistir, mas lá, nesse canal, você vai achar vários. E vou deixar também a live na íntegra, que a Lígia Rigo fez com a gente, pra você se aprofundar nos seus estudos. você vai achar o nosso trabalho, Obrigado.